No próximo dia 29 de abril, às oito e meia da noite, acontecerá uma audiência pública na Câmara dos Vereadores de Piuí. O objetivo é tratar sobre os problemas na mobilidade urbana, problemas no trânsito e aumento no número de acidentes em Piuí. Bem, esta audiência pública é uma iniciativa do vereador José Wellington, que fez um levantamento junto à Polícia Militar de que somente no último ano houve 130 acidentes com vítimas aqui na cidade. Por isso, o vereador agora faz um convite e um alerta a todos os piuienses para que compareçam na audiência. A finalidade dessa audiência pública é falar sobre o trânsito de Piuí, né? Que a gente tem visto aí que está tendo muitos acidentes de trânsito, né? Não só de motos, como também de automóveis, né? E vários bairros da cidade. Foi feito vários convites para as autoridades, né? Para as pessoas. E hoje eu estou aqui para isso mesmo, é para convidá-los, para comparecerem na Câmara Municipal dia 29, para debater o trânsito de Piuí. Vai ter a oportunidade de falar, né? Alguma mudança no trânsito, o que pode ser feito, né? Deve estar lá o prefeito, o vice-prefeito, os secretários do trânsito, né? Então, eu estou aqui para fazer esse convite. A todos que dia 29 compareçam lá na Câmara às 20h30 horas. E se Deus quiser, vai ser um sucesso. Zé Wellington, o que você pretende depois dessa audiência pública e que rumo tomar? Qual é que você acha que vão ser as consequências dessa audiência pública aqui para o nosso município? Aí é cobrar, né? Cobrar do caso do prefeito, né? Cobrar dele, ver o que pode ser feito. Da polícia militar, que vai estar presente também, né? O capitão Marinho, né? Tem também o comandante do batalhão, que mandamos um convite para ele. Possivelmente, ele deve mandar alguém, né? Ela é do batalhão. Então, tem que cobrar dessas autoridades. Eu acho que juntar todos nós, né? Ministério Público, né? Juntar todos nós aí, eu acho que vamos conseguir isso, sim. Certo, Zé Wellington. Mas as pessoas precisam estar presentes, né? Porque não pode só cobrar. As pessoas gostam muito de cobrar, porém não esquecem de fazer a parte delas, né? Mesmo, tipo assim, quando muitas reuniões lá, praticamente vazias, né? Isso mesmo. Já fizemos várias reuniões, né? Lá na Câmara, audiência pública mesmo. Não vai ninguém. O povo quer cobrar, cobrar, cobrar. Igual está havendo aí, né? Esses acidentes, o povo fala, ah, precisa disso, uma placa, sinalização, uma rotatória, né? Mas na hora mesmo, né? Que tem oportunidade de expressar, de falar, é agora. Então, gente, essa oportunidade é única. Então, vai lá de 29 às 20h30 horas. Vamos debater lá, vai ser um papo tranquilo, democrático, né? E que espero vocês lá. Zé Wellington, eu quero te perguntar sobre números. Você fez esse levantamento aí com a Polícia Militar sobre esses números de acidentes que tem crescido aqui em nosso município? Eu fiz de um ano atrás, de um ano atrás dos acidentes, né? Mas de lá pra cá já aumentou muito, né? Agora, uns dois meses, né? Que a gente está debatendo nessa audiência pública, né? Esse um ano atrás foram, acho que, 170 ou 190 casos de acidentes, né? 130 com vítimas, né? Então, acho que agora pode diminuir isso aí. Como? Sinalização no trânsito, sinalização no trânsito, a gente vai cobrar, né? Esta audiência pública aí. E é isso aí, é ir lá mesmo e cobrar. Não cobrar só nós, vereadores. Cobrar também do prefeito, do vice-prefeito, do secretário de trânsito, do ministério público, da Polícia Militar. Então, a hora é agora. Zé Wellington, muito obrigado. Eu gostaria que você, mais uma vez, deixasse o convite aí pro pessoal. Tá lá na Câmara. Dia 29, agora de abril, às 20h30. Não perca, vai ser muito bom.